ou foram as melhores do baú fechando aqui na Rádio Mais a M mil cento e vinte e o negro Solimões frio da madrugada e agora vem chegando ele preparando o seu programa já está ali de plantão pra vai começar agora o plantão da mais muito boa tarde Ricardo Alexandre. Boa tarde, boa tarde Marcelão, tudo tranquilo ou não? Tudo tranquilo, graças a Deus, Ricardo. Opa. Opa. Que maravilha, dia bom hoje, hein? Maravilhoso. Gostoso, temperatura agradável, não ficou nem muito frio, nem muito quente, ficou bom aí, né? Valeu a pena aí a a temperatura de hoje. Com certeza, daqui a pouquinho mais detalhes também, né? Ricardo Alexandre pro emissor pontual aqui segue daí o programa plantão da mais. Opa, sempre plantão da mais, jornalismo de verdade com credibilidade, agora dezessete e trinta, boa tarde pra você. Informação, plantão da mais, opinião, plantão da mais, plantão da mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Mais, mais, mais. Agora são dezessete horas com trinta minutinhos na capital paranaense, dezessete com trinta em Curitiba, boa tarde pra você, meu amigo, boa tarde pra você, minha amiga, você que está em Curitiba, você que está na região metropolitana, boa tarde pra você que está no litoral do estado do Paraná, tá aí no seu carrão, tá no trânsito, nas ruas, nas rodovias que cortam a nossa cidade de ponta a ponta, boa tarde pra você, viu? Obrigado pela carona, obrigado por você estar conosco aqui na sua rádio mais. É a partir de agora, eu, Ricardo Alexandre, o Jabuticaba, junto com toda a nossa equipe de trabalho, nós pedimos aí licença, né? A sua autorização para entrar na sua casa, no seu local de trabalho e trazer aí o jornalismo de verdade com credibilidade até você, deixando você bem informado, deixando você bem informada até as dezenove horas, é o plantão da mais, o jornalismo de verdade com credibilidade, hoje é dia três de junho do ano de dois mil e dezesseis, e aqui meu irmão, sempre falando a verdade doa a quem doer. Confira agora, no plantão da mais, as manchetes do dia. Muito bem, a partir de agora você confere comigo os principais destaques, as manchetes do programa plantão da mais edição desta sexta-feira, dia três de junho do ano de dois mil e dezesseis. Carro parado atrás de guincho, é prensado por caminhão e pelo menos cinco pessoas ficam gravemente feridas neste acidente que aconteceu em Curitiba nessas últimas horas, daqui a pouco, detalhes pra você, aqui na sua rádio mais, e no programa plantão da mais, edição desta sexta-feira, você acompanha também, ostentação, líder de quadrilha de roubo de cargas, morava em mansão e tinha policial civil como ajudante, daqui a pouco, detalhes pra você, aqui na sua rádio mais, e ainda daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu trago detalhes pra você, de Renan Calheiros, que criticou a redução de prazos de processos contra Dilma Rousseff, e ainda, a Lava Jato está mirando nos cem maiores da lei, da lei Rolnete, daqui a pouquinho, eu trago detalhes pra você com relação a lei Rolnete, né, a Lava Jato está aí, é, mirando nos cem maiores da lei Rolnete, daqui a pouco, detalhes pra você, aqui na sua rádio mais, e ainda Gilmar Mendes, determina inquérito contra Aécio Neves, no caso de Furnas, Aécio Neves, por sua vez, volta a dizer que não tem o que temer, e que não está envolvido em corrupção, daqui a pouco, detalhes pra você, aqui na sua rádio mais, e ainda, violência a todo vapor, desta vez a vítima foi um vereador na região metropolitana de Curitiba, ou melhor, o prefeito da região metropolitana de Curitiba, o prefeito de Campina Grande do Sul, é que foi o alvo de bandidos, de assaltantes, daqui a pouco, todos os detalhes pra você, e vamos falar também do bairro Novo Mundo em Curitiba, no bairro Novo Mundo, durante a noite de ontem, final da noite de ontem, na verdade, policiais militares do décimo terceiro batalhão mataram dois bandidos, dois ladrões, que estavam assaltando uma construção, uma obra, um prédio que estava em obras, que está em construção, no bairro do Novo Mundo, eles renderam o vigilante, e aí então, estavam fazendo a limpa, quando a polícia chegou, houve troca de tiros, e dois bandidos acabaram morrendo, a informação é de que um terceiro, que estaria em um veículo, dando cobertura, conseguiu escapar com vida, e ainda, na região da Vila Fani, na região ali da Linha Verde, um policial militar de folga, durante a noite de ontem, acabou matando um assaltante, um outro teria conseguindo fugir baleado, e um terceiro, que estava num carro, também conseguiu fugir, daqui a pouco, todos os detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais, essas e outras, nós vamos transformando em notícia pra você, a partir de agora, no Plantão da Mais, jornalismo de verdade, com credibilidade. Informação, Plantão da Mais, Opinião, Plantão da Mais, Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Vamos lá, vamos falar de tempo, vamos falar de temperatura, vamos dar uma chegadinha lá junto ao CIMEPAR, né, o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná, de plantão hoje, o nosso colega, o nosso companheiro de trabalho, o Paulo Barbieri, ele que tem informações aí precisas com relação ao tempo e a temperatura. Então, vamos lá, vamos falar com o Paulo Barbieri, vamos saber como é que fica o tempo e a temperatura para amanhã e para logo mais também em Curitiba e região metropolitana, Paulo Barbieri, boa tarde, pra você, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo. Ô, Paulão, me diz uma coisa, nós tivemos aí hoje pela manhã uma neblina bastante forte em Curitiba e região metropolitana. A primeira visão que se tinha é de que nós teríamos o tempo completamente nublado, né, o tempo fechado aí em Curitiba e região. Aí depois, timidamente, o solzinho veio aparecendo, em alguns momentos ele chegou a aparecer com mais intensidade, isso é um bom sinal, nós teremos sol amanhã, a noite de hoje permanece na boa, não teremos chuva, Paulo? É, exatamente, né, tivemos um, o amanhecer dessa sexta-feira com bastante neboeiros aqui em Curitiba, região metropolitana, nas serras também e e aos poucos ele foi perdendo força e o sol apareceu, fez com que as temperaturas subissem, chegando a casa dezenove graus no decorrer da tarde de hoje aqui em Curitiba. Para amanhã, a previsão é que tenhamos o sol predominando, porém, entre nuvens aqui em Curitiba, região metropolitana e deve, esse sol deve permanecer no decorrer da manhã, tarde desse sábado, porém, no final da tarde e à noite, são esperadas algumas pancadas e chuvas isoladas aqui em Curitiba, região metropolitana e também no litoral. As temperaturas para o sábado, elas variam de onze graus a temperatura mínima prevista e a máxima chegando novamente a casa dos dezenove graus no decorrer da tarde. Já para o domingo, o tempo fica instável, deveremos ter aí o domingo com chuvas aqui em Curitiba, região metropolitana e essas chuvas em alguns momentos de são pancadas de chuvas que devem correr com intensidades fortes em alguns momentos e também acompanhadas de descargas elétricas. As temperaturas para o domingo, elas variam de doze graus a temperatura mínima prevista e a máxima chegando a casa dos dezessete, dezoito graus no decorrer da tarde. Opa, que bacana, que legal. As temperaturas de momento, Paulo Barbieri, estão aí condizentes com a situação, com o tempo, não? Sim, estamos nesse momento com dezesseis graus, está caindo, tivemos temperatura máxima de dezenove graus hoje, nesse momento estamos com dezesseis graus e e deve continuar caindo aí no decorrer da noite e madrugada, chegando a temperatura mínima no próximo amanhecer em torno de onze graus. Opa, que beleza então. Paulo Barbieri, eu quero agradecer de coração a sua participação no programa Plantão da Mais, muito obrigado antes de mais nada aí pelo atendimento sempre carinhoso do nosso companheiro Paulo Barbieri, valeu Paulão? Ok, um abraço a todos. Um abraço, uma boa noite pra você. São dezessete com trinta e nove agora em Curitiba, dezessete horas com trinta e nove minutinhos e a partir de agora nós vamos destacar aqui junto com você as principais manchetes, os principais assuntos que foram destaque hoje, né? Em Curitiba e também na região metropolitana. Você pode participar do programa Plantão da Mais, você pode ligar pra cá no quarenta zero sete vinte e seis meia três, viu? Quarenta zero sete dois meia meia três é o nosso telefone. Liga pra cá, participe com a gente, deixa aqui a sua audiência confirmada, deixa aqui, né? Que você está aí do outro lado do radinho acompanhando o Plantão da Mais, eu vou mandando abraço pra você ao longo do programa. Nove dois oito três mil cento e vinte, noventa e dois oitenta e três mil cento e vinte, é pra você mandar pra cá o seu torpedo, a sua mensagem de texto e também o seu WhatsApp, viu? A partir de agora está valendo aí a sua participação no quarenta zero sete dois meia meia três e nove dois oito três mil cento e vinte pra você mandar a sua mensagem de texto, o seu WhatsApp aqui pra sua Rádio Mais. Agora são dezessete com quarenta na capital paranaense, dezessete horas com quarenta minutinhos, está no ar a partir de agora o Plantão da Mais, o jornalismo de verdade com credibilidade. as principais notícias do dia a informação com credibilidade Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre Olha agora são dezessete horas com quarenta e um minutinhos, dezessete com quarenta e um na capital do estado do Paraná. Eu conversava agora tarde, né, com algumas pessoas, com alguns amigos e nós falávamos da justiça brasileira, né, falávamos sobre o que acontece, né, muitas vezes dentro da nossa justiça. Então, algumas pessoas dizem o seguinte, como por exemplo, nós estávamos conversando e aí um dos nossos colegas disse assim, eu não consigo entender a justiça. Aí eu falei, mas como assim não consegue entender? Ele falou, não, eu não consigo entender. Você pega o livro do Código Penal Brasileiro, você pega lá o Código Penal Brasileiro, pega o livro de direito e está escrito no livro de direito assim, Artigo 121, homicídio, tal, tirar a vida do próximo, dar tiro, dar facada, dar isso, dar aquilo, crime com pena prevista de tantos anos a tantos anos, agravado por isso, minorizado por aquilo e aí por diante. Mas aí a gente vê, Ricardo Alexandre, os caras, os caras, matam, passam dois, três dias, quatro dias, vão na delegacia, se apresentam, contam lá uma história da carochinha e vão para a rua de novo. Aí eu disse, poxa, é que a lei é a lei, mas Ricardo, está escrito lá que é crime, está escrito lá que dá cadeia e não é assim que a gente vê acontecer na prática. Vamos usar como exemplo, aí ele falou para mim, vamos usar como exemplo o que aconteceu em Campo Largo. Está comprovado, o namorado da garota foi lá e matou ela, esganou ela, asfixiou ela, matou e abandonou o corpo no meio da rua, como se fosse um bicho qualquer jogado ali. Passou três, quatro dias, o cara foi lá na delegacia de Campo Largo, entrou sorrindo, tomou um café, bateu um papo e saiu o mais sorridente ainda. Aí eu fiquei parado, olhando, falei, sabe que o cara tem razão? O que está escrito ali no livro da justiça não se aplica na realidade, no dia a dia. Aí eu falei para ele, mas veja bem, mas o juiz tem o direito de entender que aquela pessoa, ele falou, peraí, o que que vale? É o entendimento do juiz ou os fatos como eles são e como está escrito? Aí você sabe o que eu fiquei pensando, rapaz, porque eu fui no meu advogado. Hoje, hoje não, ontem, perdão, eu fui no meu advogado, que eu estou com um pepino aí no caso de um carro que eu tenho. E aí eu fiquei olhando o meu advogado falar comigo, ele falou, a gente tem que ver como é que a gente vai entrar aqui, como é que a gente vai entrar ali, como é que a gente vai falar aqui, como é que a gente vai falar ali, porque a gente tem que ver como é que o juiz vai entender. Porque muitas vezes o juiz não entende assim. Mas peraí, eu falei, doutor, peraí, stop, só um minutinho. O senhor está entrando aqui, assim, ali, está, de que maneira? Baseado em quê? Opa, baseado no que está na lei aqui, ó. Baseado no que está escrito na lei. Ah, baseado no que está escrito na lei. Então, o juiz não tem que entender piscirica nenhuma. O juiz tem que entender o que está na lei, ué. Ô, pensa bem, se é ou não é. Ô, eu estou falando besteira aqui. Se eu estiver falando besteira, me perdoe. Se eu estiver falando besteira, me perdoe. Mas o que vale não é o que está na lei. Não é o que é escrito, o que é lei. Então, o juiz não tem que entender, o juiz tem que entender a lei, ué. Hã? Agora, você já imaginou? Ah, tem que ver o que o juiz vai entender. Aí, eu chego lá num dia, no dia que eu estou com a minha causa lá marcada, audiência, aí o juiz está num dia mal, aí ele colocou na cabeça dele que naquele dia ele vai entender tudo errado. E aí, por ele entender errado, eu que sento. Ah, sei. Então, quer dizer, é complicado você. Falar sobre justiça, né? É complicado. E foi um assunto assim interessante, rapaz, porque nós ficamos conversando e batendo papo e tal, e eu fiquei pensando, falei, será que o cara tem razão mesmo, rapaz? A tal da justiça é complicada, cara. No papel é uma coisa, mas no entendimento, na hora da audiência, é outra bem diferente. No papel, a lei nos diz uma coisa, mas lá dentro da sala do capa preta, lá dentro da sala do juiz, a verdade é bem outra, amiguinho. Então, a pergunta que eu quero fazer para você hoje, a pergunta que eu quero fazer para você hoje, a pergunta que eu quero deixar aqui no ar para você, e quero a sua participação comigo, você acredita que as nossas leis são cumpridas a risco? Brasil! Você acredita na nossa justiça brasileira? É a pergunta que eu quero fazer para você hoje. Você acredita que as nossas leis, elas são seguidas a risca, conforme está no papel, e dá para acreditar na nossa justiça? Se você acha que sim, ligue para cá no 4007-2663. Se você acha que não, 4007-2663 também. 9283-1120, está valendo a sua participação a partir de agora no programa Plantão da Mais, o jornalismo de verdade com credibilidade. Quero a sua participação comigo, quero você entrando no ar comigo no programa, quero você deixando aí o seu recado com o Marcelo Rodrigues, o nosso Brad Show, quero você entrando pelo WhatsApp também, 9283-1120. Você acredita na justiça brasileira? Sim ou não? Você acredita que tudo que está escrito na lei é colocado em prática e vale durante uma audiência judicial? Essa é a pergunta que eu faço para você. Porque eu confesso, gente, que chegou a me dar até dor de cabeça. Por Deus que me deu dor de cabeça. Porque eu fiquei pensando, você vai fazer, você vai entrar com uma ação contra uma empresa. Você foi lesado pela empresa ou você tem um problema lá, um pepino qualquer para resolver com a empresa. Aí você vai lá e olha assim, a minha história é assim, eu paguei o carro, fiz a quitação do carro, a empresa está alegando que eu não quitei o carro, está me cobrando de novo. Aí na lei está escrito lá, artigo 940. Só não sei se é no Código de Defesa do Consumidor ou não, mas é o artigo 940. Está escrito lá que existe a cobrança indevida, a cobrança em excesso, e por esse motivo a empresa é condenada a pagar em dobro para quem ela está cobrando. Então, por exemplo, a empresa do Marcelo Rodrigues está me cobrando e eu já paguei para ela. Eu não devo mais nada para ela. É cobrança indevida, é cobrança em excesso. Então ela tem que me devolver o dinheiro em dobro se eu conseguir provar isso. Mas o advogado disse que não. O advogado disse, não, nós temos que ver como é que o juiz vai entender. Ué, o juiz não tem que entender o que está na lei, ué? Hã? Não é interessante isso? Outro dia eu falei para o Ricardo Chave, eu gostaria de fazer, eu gostaria de estudar direito. Rapaz, eu ia reprovar todas as vezes. Porque eu ia discutir tudo. Eu ia... Eu ia discutir porque eu não aceito. Pô, colega, não é, não é claro. Está escrito ali, ó, na lei. Não fui eu que criei a lei. Está na lei. A mais A é igual a A. B mais B é igual a B. U mais 1 é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. Está na lei. Aí você pega, leva lá a questão para o juiz e fala assim, ó, meretíssimo, 1 mais 1 é igual a 2. Está escrito aqui na lei. Brasil! Não, pera aí. Mas eu não entendo desse jeito. Eu não entendo desse jeito. Não tem que entender a lei. Está escrito, ué? Não, eu não entendo assim. Eu entendo que 1 mais 1 é igual a 11. Mas, meretíssimo, está escrito aqui na lei que 1 mais 1 é igual a 2. Não. Mas, no meu entender, 1 mais 1 é igual a 11. E aí, como é que faz, amiguinho? Deixa eu ir para o telefone. Tem gente querendo falar com a gente. Eu quero saber de você o seguinte. Você acredita na nossa lei? Você acredita na nossa justiça? Você acha que a lei realmente é aplicada como deveria ser? Brasil! É a pergunta que eu faço para você nesta noite de sexta-feira. Opa, vamos lá, vamos lá. Entrou o 358.120. Nem sei se está valendo ainda esse telefone. Está valendo ainda? Ah, dá para ligar no 3058.120 também. Ah, é? Opa, então dá para ligar no 3058.120 também. Viu? A lenha claro do 4007-2663. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É Genil de Piracuara. Ô, Genil, você está bem ou não? Eu estou ótima, estou brava com você. Por que, Genil? Porque você disse que ia dar um alô para mim e não deu, né? Capaz que eu não dei. Claro que não deu. Não, então eu vou dar 20 alô agora para você. Alô, Genil? Alô, Genil? Oi. Você está bem, minha querida? Eu estou ótima, e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Eu estou com uma reunião aí. Eu estou com um cafezinho marcado para ir tomar em Piracuara. Ah, é? Na casa da Catarina. Lá da Fernandinha. Nessa aí, eu não me quero amar. Aí, nesse mesmo embalo que eu for aí, eu já vou entrar em contato com você para marcar com você o café também. Pode marcar. Tá bom? Tá. Então, tá bom, então. Ô, Genil, me diz uma coisa. As leis são cumpridas à risca. Você acredita na justiça, não? Ah, eu não acredito. Não acredita? Não acredita, apesar que eu tenho meus filhos que são tuados, tudo eles são policiais. Mas eles contam o que eles levam, os presos. Muitas vezes não é cumprido o que eles levam, sofrem, prendem, levam lá, o juiz já sortam. Nas leis não é cumprida. É porque é cumprida para pobre. Ah. Para pobre, sim. Mas um rico chegou com o dinheirinho lá, pronto. Aham. Ah, não é cumprido. Você pode ver, apanha uma mulher, apanha do marido, vai lá, o marido tem razão. Bateu porque ela era vadia. Ah. Nunca, nunca a mulher tem razão de nada. Você pode ver, a lei não é cumprida em parte nenhuma, de jeito nenhum. Você acredita que as nossas leis, elas não são levadas a sério? Não são, não são. Então, tá bom então, Genil. Oi. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo carinho e fique tranquilo. Assim que eu for em Piracuara, eu vou na tua casa para afilar um café de você aí também. Tá bom. Tá bom? Mas me avise antes, viu? Hã? Me avise antes. Hã? Quando você for para vir aqui, avise para me esperar. Ah, então tá bom. Eu aviso para você, para a gente poder tomar esse café aí, tá bom? Tudo bem. Beijo e abraço. Tudo, tchau. Fica com Deus, tchau, tchau. São 17 horas com 54 minutinhos. 17 com 54. Ih, rapaz. Olha aqui, ó. Os caras passaram aqui para mim agora. Como é que é? É, TRT da nona região Paraná. É... Ah, eu tenho aqui, ó, os meus processos, rapaz. Aí, ó. Ó, os meus processos aqui, ó. Passaram para mim. É, de ordem do Excelentíssimo Juízo do Trabalho, substituto do exercício da presidência, bá, 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 publicados, bá, bá. Olha lá, rapaz. Não é de ver. Vixe, Maria, mãe. Eu tenho um monte de processo aqui, mãe. Olha isso. Olha a quantidade, né, mãe. Meu Deus do céu. Movimentação do processo. Ui. Olha. Deixa eu ver quem mais tem aqui. É providenciar, que se juntem-se às contratações apresentadas, elevadas nos altos. Sangue de Jesus tem poder. Olha. A quantia de... Ô, Vinícius, não manda esse troço para mim, não. Não quero mais saber. Vamos deixar só entre nós esse negócio de processo aí, tá bom? Sangue de Jesus tem... Apareceu todos os processos aqui, ó. Mas é tudo por lei de imprensa. Não tem nenhum. Por crime, não tem nenhum. É... Deixa eu ir para o ar. Tem gente querendo falar com a gente? Opa! 40072663 e 30581120. Boa tarde. Boa tarde. Quem? Arlindo do Uberaba. Fala, meu nobre Arlindo. Tudo bom, não? Tudo. Ô, Arlindo, o que você faz? Você é aposentado? Você trabalha? O que você faz? Eu sou aposentado. Você é aposentado? Uhum. Viu? Eu estou para arrumar um serviço para você no comércio. Como é que é? Eu estou para arrumar um serviço para você no comércio. Acabou. Você não quer... Eu quero que você venha aqui um dia para nós bater um papo. Você não quer trabalhar três horas a mais por dia, não? Não, eu não posso trabalhar mais. Foi o vereador do teu bairro que fez a proposta aí. Não, mas isso aí é loucura. É, loucura, né? Então tá bom. Ô, Arlindo, como é que tá o bairro do Beraba aí? Tá bom, não? Tudo certinho? As ruas? Tudo perfeita, não? Tá bom, nada. Aqui não tem nada bom, não. Posto de saúde tá em ordem? Tá nada. Tá meio abandonado. Oxe! E o vereador que leva o nome do bairro, ao invés de ver isso, ele tá preocupado em aumentar a escala de trabalho do povo, né? Aí é loucura. O que é preciso fazer, ele não faz. Ah. Cuidar do povo, conversar com o povo, ver o que é que o povo tá precisando. Já liguei pra ele, vim aqui várias vezes que eu preciso falar com ele, não vem de jeito nenhum. Ah, brincadeira, viu? Isso é o trabalho do vereador e ele não faz. Brincadeira, um troço desse. Ô, Arlindo, me diz uma coisa. Você acredita nas nossas leis? Você acredita na nossa justiça brasileira? Não dá pra acreditar. Ah. Não dá pra acreditar. Às vezes a justiça dá mais valor no bandido de que na pessoa de bem. A justiça do Brasil tá andando de marcha ré. Ah. Não dá pra acreditar. Você acha que a justiça, você acha que as leis, elas não são aplicadas, ou pelo menos, elas não servem praquilo que deveria servir? É, não tá sendo aplicada conforme é preciso. Tá tudo errado. Tá demais. Tudo errado na tua opinião? Tá. Pra mim tá tudo errado. Eu sou uma pessoa e eu tô com 90 anos. E eu tô acostumado com as coisas de antigamente, era um jeito. Agora tá tudo errado. Parece que virou tudo de ponta cabeça. Meu Deus do céu. É verdade. Pior que parece que virou tudo de ponta cabeça mesmo. A gente até tenta entender, né, Arlindo? Mas não consegue, né? A gente tenta entender, mas não dá pra entender. Quando a gente pensa de um jeito e vem de outro, não tem jeito. Tá certo, então. Valeu, Arlindo. Obrigado, meu queridão. Viu? Oi. Qualquer uma hora dessa, você passa aqui pra gente bater um papo. Vou passar, sim. Tô devendo uma visita pra você e eu vou fazer essa visita. Pode ter certeza, tá bom? Tá bom. É só dar um tempinho aqui, é só as coisas começarem a se folgar aqui, e aí nós vamos dar uma passadinha na tua casa também, tá bom, meu queridão? Tá bom. Um beijo e um abraço no coração. Eu preciso muito, eu preciso conversar com as pessoas e você é uma pessoa que eu desejo muito bater um papo com você. Então tá bom, meu queridão. Pode deixar que eu vou passar aí sim, tá bom? Tá bom. Um abraço. Tudo bom pra você. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Dezessete com cinquenta e nove agora em Curitiba e tem gente querendo falar com a gente. Vamos lá. Quarenta zero sete dois meia meia três. Quarenta zero sete dois meia meia três trinta cinquenta e oito mil cento e vinte os nossos telefones. Alô, boa noite. Alô. Alô, alô. Caiu a linha, caiu a linha. Foi. Vamos lá, libera a outra aí. Caiu essa linha, vamos liberar a outra. Não dá nada não. Alô, boa noite. Alô. Sou jabuticaba. Oi, quem? Ah, esqueceu de mim, né? Quem é? A Rose do Negão, né? Sou tratante. Ô, minha queridona, você tá bem, não? Tô, tô bem. Depois de uns... Ah, mas viu, ô, Rose do Negão, eu vou falar uma coisa pra você. Ah, fale. Você sabe por que que eu esqueci de você, não? Ah. Porque você só fica de manhã cedo de gracinha com o Inho Pereira. Não, não ligo mais com o Inho Pereira, não, porque ele fica bravo com você. Ah. Ah, eu não falo mais com o Inho Pereira agora. Ah, então tá bom, então. Ah, bom. Então tá bom, me defenda, Rose. É, lógico que tem que te defender, né, ô... Ô, peraí, ô, Rose, peraí, só um pouquinho. Ô, Marcelo, você tem o telefone da Rose aí, não? Você não tem? Ô, Rose, você segura um pouquinho fora da linha depois que você falar comigo? Seguro. Segura fora da linha, eu quero que o Marcelo pegue o teu endereço. Amanhã, amanhã não, segunda, terça-feira eu vou na tua casa. Então tá bom. Tá bom? Então tá bom. Já vou pedir pra uns de outro colocar na agendinha aqui. Coloca pra mim aí, uns de outro. Faz favor. Hoje eu liguei a menina aí da Fito Mais, me ligou, eu pedi pra ela passar recado pra você, que eu preciso falar com você, ela não passou, ela é embruiona também, a Carol. A Carol não passou? Não, não passou. Eu vou pegar na orelha da Carol, mãe. É, tenho pedido pra passar recado pra você e pro Marcelo Rodrigues, ela não passa recado. Deixa comigo, eu vou pegar na orelha dela. Pode deixar, eu vou buscar você arrastar ela pelas pernas e pela rádia. Então tá bom, ó, Marcelo, daí você fala com a Rose fora do ar, depois que ela vai falar comigo, você fala com ela fora do ar, que aí eu quero pegar o endereço da Rose, terça-feira uns e outros. Pode colocar na nossa agendinha, terça-feira eu vou estar ali pra aquela região ali do bairro do Portão, por ali, e aí eu quero já aproveitar e passar na casa da Rose do Negão. Rose do Negão, você acredita nas nossas leis e na nossa justiça, não? Ah, eu vou ter certeza pra você, mas a única coisa que eu acredito é só em Deus, ninguém mais. Ah. Porque, olha, essas leis aí tá terrível. Tá complicado, né? Tá, igual ontem a história do Chico do Beraba. Por que que ele não põe essa lei pra mãe dele ou pra família dele? Ele é um grande... Não, não tem nada. É um grande cachorro, sabe? Porque, olha, isso daí não é lei, não. Além da gente tá pagando pra ele, ele fala que ele que tá pagando? É verdade. Sem comentários, sem comentários. Não, sem comentários, meu. Eu acho que aumentar a carga horária do trabalhador é sacanagem. Não, eu já falei pra minha mãe dele. Porque aí disseram assim... Porque aí disseram assim... Das seis horas da manhã até outro dia pra ver se ele vai gostar. Aí disseram... Ou a esposa dele, se é que ele tem esposa, né? Que eu não sei. Ah. Porque, olha, é safadeza do cara. Aí disseram assim, Rose, ó. Ah, mas daí as empresas vão criar turnos. Ah, tá bom. E se eu tenho, por exemplo, a minha empresa, o meu comércio e eu não quero criar turno? Como é que faz? Não. Eu não quero aumentar minha folha de pagamento. Quem é que me garante que essas três horinhas a mais por dia vai me dar retorno suficiente pra eu pagar o salário do pessoal que eu contratar a mais? Mas, de certo, o Chico do Veraba paga. Será que ele paga? Isso, viu? Ninguém merece. Vamos parar com esse assunto. Vamos parar. Então tá bom. Então você não acredita nas leis e também não acredita na justiça. Não, não acredito. Tá bom, então. Rose do Negão. Oi. Fala com o Marcelo aí fora do ar. Falo. Fica no telefone aí, passa pra ele. Mas passa certinho o endereço. Eu quero que o Iomar liga aqui pra mim que eu tô precisando falar com ele. Quem? O Iomar, ó, da dupla Iomar e Edmar, lá. Ô, Iomar, da dupla Iomar e Edmar. Liga lá pra Rose do Negão, que ela quer prozear com você. Então tá bom. Tá bom, minha linda? Tá, beijo, fica com Deus. Um beijo, fica com Deus, fica na linha aí. Tá, cinco. Dezoito com três minutinhos agora. Tem gente querendo falar com a gente. Vamos lá. Quarenta zero sete dois meia meia três. Quarenta zero sete dois meia meia três, trinta cinquenta e oito mil cento e vinte. Boa noite. Boa noite. Quem? Ademir, aqui do Abacates. Ô, 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 ô. Cê tá bom, não? Bem, graças a Deus. Ô, Ademir, ô. Diga. Diz uma coisa, cê tá afiado hoje também, não? Rapaz, já ganhou umas quatrocentos fichas hoje. Deus que me perdoe você, viu? Ontem, gente do céu, eu não vou mais no Abacates Bar. A dona Rosa, dona Rosa, a senhora fique sabendo que eu não piso mais no Abacates Bar. Eu tô revoltado. Aliás, eu não tô revoltado, eu tô desgraçado de revoltado. Rapaz, eu fui lá ontem, o homem tava afiado, mamãe. Ganhou de mim, ganhou do Zé Carlos, ganhou do... Ah, falando em Zé Carlos. O Zé Carlos tá aí, não? Tá, tá aqui, tá na escuta aqui. Diga pra ele que eu perguntei como é que tá o negão, se tá tudo bem. Então, o seguinte, é... Então, é o seguinte, aí o Ademir ganhou de mim, ganhou do Zé Carlos, ganhou de quem mais que ele ganhou? Ganhou do... Do Inácio. Hã? Do seu Inácio, do Gilberto. Ganhou do Gilberto, ganhou do seu Inácio, ganhou de quem mais? Mas tinha mais um ali. O Oi, ganhou do Oi. Oi, Joel. Pelo amor de Deus, amém. Onde cê tava com a macaca, homem de Deus. Ô, Ademir, conta uma coisa pra mim, eu quero saber de você o seguinte, dia dois que vem agora de julho, tem um lançamento super importante do CD da sua neta, que é a Emeline Cruz, é isso? Emeline Luz. Emeline Luz. Emeline Luz. Emeline Luz. Ela é cantora, tá seguindo uma carreira sensacional, já tem vídeos no YouTube bombando, participações, inclusive parece que ela ganhou um prêmio agora recentemente, né Ademir? Ela ganhou o festival lá do Festing Up, lá em Pinhais, com cinquenta e oito participantes, ela ganhou em primeiro lugar. Ganhou em primeiro lugar, foi a primeira colocada nesse concurso que teve aí de música, pode-se dizer assim, no município de Pinhais. E agora ela já entrou no estúdio, né, e terminou agora, o primeiro trabalho dela, ela terminou agora, tá quentinho e o lançamento é dia dois. Onde que é o lançamento, Ademir? Lá no Galpão da Amizade em Pinhais, né, ó. Galpão da Amizade em Pinhais. Isso. Ela vai fazer o lançamento... Dezesseis horas. Do CD dela. É só CD por enquanto, né? Isso, por enquanto é só CD. Então você que gosta de música boa, você que, né, de repente quer curtir uma música bacana, guarda esse nome aí, ó. Deixa esse nome bem guardadinho. Emily em Luz. Emily em Luz. Aí você liga pra Rádio Mais, você liga pras outras emissoras de rádio, pede a música da Emily e com certeza você vai gostar muito do sucesso que essa menina tá fazendo. Inclusive, ô Ademir, eu quero conversar com você e com a Rose pra nós marcarmos aqui na Rádio Mais com o nosso Moisés Dias, com o nosso diretor artístico aqui da Rádio, pra gente trazer a Emily aqui pra dar uma canjinha pra gente. Com certeza. Claro, divulgar o trabalho dela, o CD dela aqui, tá bom? A hora que você quiser pode marcar que a gente vai aí. Opa, que beleza. Ô Ademir, me diz uma coisa. Você e o pessoal do Abacates Bar aí no bairro do Alto Boqueirão, vocês acreditam nas nossas leis, na nossa justiça, Ademir? Não tem como acreditar, né, Ricardo? Tá muito... Olha, não tem nem palavra, não tem nem o que falar. Não tem como falar, né? Não, não. Tá complicado. Agora, ô Ademir, a gente vê muitas vezes o judiciário, né, numa causa na justiça, o advogado olha pra você, como falou pra mim, como falou pra outras pessoas, tem que ver o que o juiz vai entender. O juiz não deveria entender aquilo que tá no papel? Exatamente. Né? É. Tem que entender aquilo que tá no papel, não aquilo que ele quer entender. Claro que é. Amanhã depois chega o juiz lá de pavirada lá no júri, aí ele vai querer entender tudo errado, como é que faz? Né? É verdade. Então, beleza. Ô Ademir, nomeia pra mim aí, dá uma escalada, quem que tá agora no Abacates Bar aí? Luiz. Hã? Ô Nelson, o quê? Fala, tiazão. É, William. O William tá aí, não? Douglas. O William tá aí? Tá aqui. Pergunta pro William se já a BMW já tá pronta pra nós dar uma volta. Ainda não. Não tá pronta ainda? Tá no forno ainda. Então tá abrindo, manda ele aprontar lá. Zé Carlos dos Santos. Quem mais? Zé Carlos dos Santos. Zé Carlos. Olha, ô Zé Carlos do Negão. E o Jesus, meu cunhado, também tá aqui presente. O Jesus tá aí? Até Jesus, rapaz. Vê que privilégio. Ô Jesus, você corra pra casa que a dona Carme te pega, Jesus. Vai pra casa. Um beijo e um abraço no coração de todos vocês. Muito obrigado. Eu sou a dona Roseli que tá aqui presente também. Ah, dona Roseli, opa. Dona Roseli. Ô, dona Roseli, eu conversei ontem com a Demir, dona Roseli, e ele falou pra mim que o seu carro novo já tá na boca do túnel ali. Tá quase saindo. A senhora fica sossegada que vai chegar. Tá bom? Mentiu pro tio. Mentiu pro tio. Ô, Demir, beijo e abraço no coração, meu irmão. Obrigado, fiquei muito feliz com a tua ligação. Manda um abraço aí pra essa tigrada que tá no bar aí, todo mundo gente boa. E você sabe que o Abacates Bar é o meu cantinho, é o único lugar que eu vou, né? Eu não costumo ir em bar, eu não costumo ir em lanchonete, não... Sabe, é o único lugar que eu vou é o Abacates Bar, porque é um lugar de família, é um lugar decente, é um lugar onde você pode, inclusive, ir com a sua esposa, com os seus filhos, né? É um lugar onde existe respeito. Então, o Ademir sabe disso, eu sou suspeito pra falar, ele sabe muito bem disso. Me conhece desde criança, a Rose desde criança, né? Então, eles sabem que, realmente, o meu cantinho é o Abacates Bar. Beleza, Ademir? Beleza, obrigado. E tamo esperando, contando com a sua presença aqui no estabelecimento pra ver se nós disputamos aquela de ontem, né? Opa, pode deixar que vai ter revanche, eu quero revanche. Então, tá bom. Um abraço, fica com Deus aí. Tchau, tchau. Agora são dezoito horas com nove minutinhos, dezoito com nove, na capital do estado. Deixa eu atender mais um ouvinte, deixa eu atender mais um ouvinte aqui. Alô, boa noite. Caiu a linha, caiu a linha, né? Não tem problema não. Vamos, vamos, vamos pra frente aqui, ó. Daqui a pouco liga de novo, tá bom? Daqui a pouco liga de novo pra gente, pra entrar no ar com a gente. Antes, deixa eu falar da Fitomais Saúde pra você, gente. Porque a Fitomais, ela está com uma promoção incrível pra esse começo de mês, né? Você que ainda não aproveitou, não ligou, você que ainda não teve a oportunidade de adquirir os produtos 100% naturais da Fitomais Saúde, agora é o momento, viu? Agora é a hora de você pegar o telefone e ligar. Tá com problema aí de inchaço nas pernas, varizes? Tá com problema aí com formigação nas pernas? Tá queimando demais as suas pernas? É dor? É inchaço frequente? Pelo amor de Deus, para de sofrer. Vai ficar sofrendo por quê? A solução está aí, ó, na ponta dos seus dedos. É só pegar o telefone e ligar agora. 407-2030. 407-2030. É o telefone da Fitomais Saúde pra você. E tem mais uma coisa. Indisposição, cansaço físico e mental, impotência sexual, tudo isso você pode curar, você pode amenizar, pelo menos, com os produtos 100% naturais da Fitomais Saúde. O Guaraná Perua, o Power, o Licomune e o Ômega 3, eles formam o trio perfeito da saúde. Acredite, Pomas. Acredite no Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Eu tô falando pra você. Você acha que o Ricardo Jabuticaba vai vir aqui no ar e vai ficar mentindo pra você, vai ficar contando história no teu ouvido? Eu faço uso dos produtos da Fitomais. E eu estou com muito mais saúde, muito mais qualidade de vida, pode ter certeza disso. E é assim que eu quero que você também venha se sentir. É assim também que está se sentindo o Edson José Maier. O Edson José Maier é morador no bairro do Sítio Cercado. Ele disse que sofreu um AVC e ficou com muitos problemas. Mas depois que ele conheceu o Guaraná Peruano Power e o Ômega 3, a vida dele mudou pra melhor. Quer ver só? Ouça o que ele contou ao Ricardo Chávez. Coloca no ar. Tô tomando os três aí, já faz aí quase uns cinco anos. Quase cinco anos? É, eu atendi uma parada, esse tempo atrás ainda tendo um AVC, né? Tive que fazer uma cirurgia aí, parei com anticoagulante aí e eu tomava aí e parei com ele também, né? Porque eu fico internado em vinte dias no hospital aí e agora voltei a tomar de novo. Sei. E ele tá me agindo no cérebro, ajudando no corpo, né? Tinha destreza no corpo, essas coisas. Tô vivendo. Que bênção. E o homem que tá me ajudando, o Guaraná, tudo, tô tomando. Opa, que bom, né? Que bom. E você sente que com o Guaraná, com o Lico Mune e o Ômega 3, você tem melhora? Você melhora? É, eu senti que eu já tomava, né? Daí agora quando voltei a tomar, eu senti que eu sempre tenho mais destreza no corpo pra sair, pra fazer alguma coisa. Primeiro andava em Juru, sentado pros cantos aí, né? E agora com a medicação, na verdade não é uma medicação, é um complemento, né? Isso. Então a gente ficou mais satisfeito com isso. Tá vendo só, meu amigo? Tá vendo só, minha amiga? Ele ficou satisfeito, ele disse que pra ele deu certinho, mas deu na tampa mesmo, viu? Ele tomou os produtos da Fitomai Saúde e agora ele tem muito mais saúde, muito mais qualidade de vida. E você, vai ficar aí sofrendo? Vai ficar aí esgoalepado, jogado num canto? Não tem porquê, não é verdade? Então pega o telefone, liga agora na Fitomai Saúde. 4007-2030 é o telefone, viu? 4007-2030 é o telefone pra você ligar e ter mais saúde, mais qualidade de vida. A promoção é imperdível e a Fitomai está a todo vapor ali com a super promoção atendendo você a partir deste momento. Alô, Luana, Luaninha. Boa tarde, Ricardo Alexandre, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mais. Tem promoção pra quem liga agora no 4007-2030. Ô, Luana, me diz uma coisa, ela tá dando risada, sabe por quê? Porque eu fico com esse negócio e alô, Luana, alô, Luaninha. E ela não se aguenta lá, né? Brincadeira, vou parar pra gente poder trabalhar sério. Luana, ô, Luana, me diz uma coisa. 4007-2030 é o telefone da Fitomai. A promoção é imperdível. Compra um pouquinho, leva um montão pra casa, mas vai continuar pagando um pouquinho. Parcelinhas baixinhas, não é verdade, Luana? É isso mesmo. Hoje tem promoção incrível que vai levar muitos frascos, vai levar presentes também pra casa e pagar uma parcela lá embaixo. Hoje, na compra de três frascos, vai ganhar mais um frasco gratuito, não vai pagar nada por ele e ainda vai levar presente da nossa linha internacional de beleza pra casa. Opa, que maravilha. Além de você cuidar da saúde, você vai poder cuidar também da sua beleza. É sensacional. Recebe em casa sem custo adicional nenhum, Luana? É isso mesmo. A entrega é gratuita pra você que é aí de Maringá e toda Curitiba e região metropolitana. Não vai pagar mais nada por isso. A Fitomai tem o compromisso de levar os produtos até você e não cobrar nada por isso. Valeu. Luana, qual é o telefone aí da Fitomai Saúde? O telefone da sua saúde é o 4007-2030. 4007-2030. 4007-2030 é o telefone da Fitomai pra você. Você que quer mais saúde, você que quer mais qualidade de vida, não perca tempo. Pega o telefone e liga, 4007-2030. Plantão da Mais, Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. São dezoito horas com quinze minutinhos, dezoito e quinze agora na capital do estado do Paraná. Olha, a polícia tirou de circulação assaltantes, bandidos que estavam aterrorizando a região sul de Curitiba, hein? Eles com o revólver calibre trinta e oito, municiado até a boca. Tinha mais munição no bolso da calça, caso fosse necessário. Os caras estavam aterrorizando a região aí da cidade industrial de Curitiba. A polícia trabalhou rápido, conseguiu pegar os bandidos. Daqui a pouquinho eu conto a história pra você. E daqui a pouquinho também. Polícia apreende carros de luxo, caminhão e até um helicóptero. Robson 44 foi apreendido numa operação da polícia civil. E um policial civil, meus amigos. Acreditem se quiser, o cara que nós pagamos com nossos impostos, estava dando cobertura por uma quadrilha de bandidos, de canalhas, uma quadrilha de roubo de carga no estado do Paraná. É depois do intervalinho comercial, rapidinho, lá e cá, eu volto já já, você não sai daí não. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Campanha da Motosserra Steel na Cacel. Motosserras Steel, a partir de seiscentos e noventa e nove reais, em seis vezes sem juros. Na Cacel Steel você encontra o que tem de melhor em equipamentos para uso doméstico, no campo e na roça. Assistência técnica e pós-venda de qualidade, só na Cacel. Sua revenda autorizada Steel, três três meia dois, vinte e seis, trinta e seis. Atenção você que gosta de consumir cogumelos. Eloy City Distribuição de Cogumelos Frescos atende no atacado e varejo, com cogumelos de todas as variedades. Como o top de consumo nos restaurantes e culinária japonesa, o famoso cogumelo shiitake. Ligue para a central de atendimento e televendas, fone quarenta e um, trinta e oitenta e quatro, quarenta e seis, quarenta e um. Quarenta e um, trinta e oitenta e quatro, quarenta e seis, quarenta e um. Que a sua encomenda será entregue no seu endereço. Morador no bairro do Pirinho, Manoel Galvão, sabe perfeitamente bem como o Guaraná Peruano Power atua no organismo humano. Ouça você. Pressão alta, triglicerídeo, o colesterol, até a diabetes. Quem tem todos esses problemas, porque o sangue não circula direito, normaliza tudo. Ouviu só? Quem toma o Guaraná Peruano usa com frequência, como o seu Manoel, que já há três anos não vive sem o Guaraná Peruano Power da Fito Mais. Anote o telefone da Fito Mais, quarenta e zero sete, vinte e trinta. Anotou? Quarenta e zero sete, vinte e trinta. Fito Mais Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, informação, então dá mais. Rádio Mais, opinião, plantão da mais. Plantão da mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre. Olha, você ligado comigo aqui na sua Rádio Mais, AM mil cento e vinte. Agora, dezoito horas com dezenove minutinhos. Dezoito com dezenove, na capital do estado do Paraná e a polícia conseguiu tirar de circulação assaltantes que estavam aterrorizando a cidade industrial do Curitiba, hein? Os bandidos, os marginais, estavam armados com o revólver calibre trinta e oito e este revólver, este revólver calibre trinta e oito, estava até a boca de bala. E no bolso de um dos vagabundos, de um dos bandidos, os policiais encontraram mais munição, ou seja, confirmando, batendo junto daquilo que a gente sempre fala aqui no rádio, gente. O vagabundo, quando ele sai para a rua, o bandido, quando ele sai para a rua para assaltar, ele sai preparado para tudo. Ele sai preparado para matar e sai preparado para roubar e sai preparado para morrer. Sabe? O bandido, ele sai preparado para tudo. Se você esboçar uma reação, ele mata você. E prova disso foi o que foi encontrado com esses marginais, com esses vagabundos. Agora, tem um problema. Tem um probleminha. Os vagabundos aqui dos quais eu estou falando, os bandidos que eu estou falando, são menores de idade. São protegidos pela lei. Esta mesma lei que eu estou perguntando para você. Você acredita na lei? Você acredita da forma como ela é aplicada? Você acredita na justiça? Inclusive, você pode continuar ligando. Pode continuar participando comigo. Estou aguardando a tua ligação aí. Foram presos no final da tarde de hoje, sexta-feira, assaltantes que estavam cometendo roubo em supermercados. Perdão, em supermercados na região do bairro Umbará e também na cidade industrial de Curitiba. Após cometerem os crimes, os marginais saíam em busca de um novo alvo para que eles pudessem assaltar. E aí, então, nessa busca por um novo alvo, uma nova vítima, eles acabaram dando de frente com homens da guarda municipal de Curitiba. Houve um acompanhamento tático, houve ali uma perseguição aos bandidos e eles acabaram sendo presos com pertences e também com dinheiro que teria sido levado nos assaltos que eles cometeram. A polícia acredita que a dupla de marginais vinha agindo em Curitiba há já algum tempo. Por isso, a fotografia deles é muito importante para o reconhecimento. Porém, os guardas municipais ficaram tristes porque não podem divulgar imagem dos anjinhos. Esses caras aqui, esses vagabundos, esses bandidos aqui, para mim não tem nada de menor aqui, não. Menor de idade, gente, coloca uma coisa na cabeça. Menor de idade é o garoto com menos de 13 anos. Com menos de 13 anos de idade. Esse é menor de idade. Ele não sabe o que faz, ele não pode responder pelos seus atos, por isso que a gente chama ele de criança. Agora, com mais de 13 anos de idade, você me perdoa, mas não tem nada de menor. Tem nada de menor. Ah, mas é, pega o menino aí de 14 anos, 15 anos de idade, 16 anos, coloca para dormir com a tua filha, seu idiota, para você ver se a tua filha no outro dia não amanhece grávida. Você acha que criança faz criança, filho? Pelo amor de Deus. Opa! Pega um prato de merda, daquele bem recheado, aquele cocosaço assim, marrom, manja, aquela montoeira, coloca na frente dele e diz assim, come, bebê. Esse aqui é mousse de chocolate, mamãe fez para você, faz papá, para você ver se ele vai comer. Pega uma nota de 100 reais, dá para ele e fala assim, uma pó rasgar, isso aí não vale nada, não presta, para você ver se ele rasga. Para, rapaz. Vem com conversinha furada para cima de mim. Mas aí quando comete um crime, não, não pode mostrar a cara do bebê. É crime. Não pode expor o menor ao ridículo, mas ele pode expor o trabalhador dentro do comércio ao ridículo. Ele pode colocar a arma na cabeça do trabalhador, ele pode estuprar a mulher do trabalhador, ele pode cuspir na cara do trabalhador, ele pode rasgar a constituição na cara do trabalhador. Agora, mostrar a foto dele não pode. Porque ele é menor, você está expondo. É uma violência contra as nossas crianças. Por isso que eu sou a favor, o dia que o cara pegou lá em Campo Largo, arraxou no meio. Mas deu-lhe uma camassada de pau, que o menor está até agora internado. Deixa eu ir para o telefone, tem gente querendo falar com a gente. Vamos lá. Alô, boa noite. É, boa noite. Oi, quem? É o Pedrinho, aqui da Água Verde. Ô, meu nobre Pedrinho, você está bem ou não? Bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, está bom. Ô, Pedrinho, me diz uma coisa. Digo tudo que eu souber. Você acredita nas nossas leis, na nossa justiça, Pedrinho? Acredito. Acredita? Sim, quando ela vem de interesse. Como é que é? Quando ela vem de interesse. Quando ela vem de interesse. É, só os interesses que ela existem. Ah! Quando ela traz benefício para alguém, ela existe. Aí existe. Aí existe. Aí você acredita que dá certo. Aí, eu acredito que dá certo. Quando vem de interesse, que alguém está tirando alguém, aí tem, aí ela é válida. Agora, quando não tem proveito, não interessa nada, para eles a lei é, é que nem tu falou, uma coisa marrom para eles. Ah! Mas é num todo, assim, ô Pedrinho, num todo. Deixa eu falar assim, num todo para você. Você acredita que a lei é aplicada conforme ela está no papel ou não? Não. Que veja bem, nós temos o Código Penal Brasileiro. Sim. Nós temos o Código Civil. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos o Código da Vara da Família, da Juventude, da Infância e tal. Nós temos várias leis. Você acha que aquilo que está escrito no papel ali, no artigo, ele é colocado em prática ou não? Não, na maioria dos casos não. Só quando vem de interesse. Em alguns casos é colocado. Mas eu creio que, hoje, 30% dela não é colocado não. Porque se fosse colocado, nós não tínhamos esses exemplos que nós temos. Eu estou com 60 anos. Com 56 anos, eu percebo estimulado a direito. 56 anos? 56 anos. Opa! Meu pai me deixou uma conguinha, Alexandre. Lembra das conga? Conga, lembro, lembro. Tu lembra, talvez, desculpa a expressão da tua idade, não sei, mas, quando existia camisa em Volta o Mundo? Como é que é? Um tecido chamado Volta o Mundo. Não, esse eu não peguei. O primeiro tecido que existia era o chique da coisa. Antes do veludo pra trás ali. É mesmo, é? É, camisa de Volta o Mundo. Camisa de Volta o Mundo. Isso, alguém... Quem deve ter usado muito essa camisa é o Zé Carlos, o Tchê, o Ademir também deve ter usado. Isso, alguém ali, da idade de, daí dos anos 60, aí lembra dessa camisa, era o chique das camisas. Ah. Meu pai me dava a camisa de Volta o Mundo, um caderninho de 12 folhas, e uma conga, e telasque pro colégio, depois do trabalho. A conga eu usei. Isso. Eu usei a conga, eu usei o Kixute. Isso, depois do que? O Kixute já era luxo. O Kixute era luxo. Eu lembro, eu lembro que... O Kixute... Eu lembro que o meu primeiro Kixute, ô Pedrinho, meu primeiro Kixute, minha mãe comprou pra mim o Kixute, e eu fui pra escola tudo feliz. E a mãe falou pra mim assim, você cuida desse Kixute, que ele custou caro. E eu fui tudo metido pra escola de Kixute e tal, na volta, rapaz, uns quatro secos moleques me arrepiaram no cacete e levaram embora o Kixute. Meu Deus do céu. Rapaz, minha mãe ficou tão brava mesmo, te apanhei na rua e apanhei em casa por ter perdido... Então, você vê, eu já tenho, eu conto com nove anos, eu trabalhava por dia na roça. E eu me criei sem estudo. Mas eu quero amargo ou doce, eu sabia, meu pai e meu filho, só você ganha dinheiro trabalhando. Então, hoje em dia, as leis, elas existem, tu falou, quando vem de interesse, a minha opinião volta a bater. Pra pobre, ela é correta, 100% correta, 100%. Agora, pro rico, não. O pobre, ele come, o patrão... Alô? Pode falar, pode falar, tô te ouvindo. O patrão se alimenta. Então, é tudo o contrário. Ah, o patrão se alimenta. E o pobre come. Então, o pobre sempre leva o fumo. Voltando ao caso do nosso vereador, isso mais, liguei mais pra isso, eu queria ser meio delicado, o seu Chiquinho. Seu Chiquinho. Chiquinho. É, seu Chiquinho, vamos falar assim na intimidade. Seu Chiquinho. Chiquinho do Berava. É o Chiquinho do Berava. Ah. Tem eleição, senhora? Tem eleição, é verdade. Tá. Eu lembrei isso ontem, eu falei isso ontem. Eu falei isso ontem. Eu até entrei, eu tentei ligar, outra vez eu não consegui. Nós temos eleições agora. Ah. É o seguinte, ele tem um caminho, que ele faz, é a rota dele, ele é mais numerado, é humildezinho ainda, o Chiquinho. Ele é humilde, ele é pelo povo, ele foi eleito pelo povo, ele foi eleito pelo povo, só contigo, e se eu vou lá culata. Ele é humilde, é o caminho que ele faz, ele faz, a rua, é, com o governador Roseira descendo, é, Rockefeller descendo com o governador Roseira, que dá a sequência, da salgada do filho, para a numerada, para o seu residente. Sim. Ele passou os dias ali. Alexandre tem o hospital psiquiátrico, antigo hospital psiquiátrico, que hoje, é o ambulatório da Santa Casa. Sim, sim. Nada com a identidade, estou usando como referência. Ali, são, em torno de mil, oitocentos a mil duzentos pessoas, circulando naquela esquina. Hum. Aí vem o cilindro do papai, aqui no escaleio, não tem? Rachando da PUC, mas rachando, Alexandre acabou, dobra a esquina ali, com todo o vapor. Senhorinha, escabelinha branco, condador ali, atravessando ali. Hum. Descendo da ambulância. Vai consultar. Ali, a licença de tapar disso, é um centro de triagem. Hum. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasil inteiro, é feita a triagem ali. Tem consulta do, nada e todo, com o interior do Paraná, vem todas as consultas, ali. Hum. E aí, não tem travessia de pedestre, o seu Chiquinho passa ali. Seu Chiquinho vai pro trabalho, ele vai até comentar as horas de trabalho, ele também, então ele tá preocupado agora, né, ele vai comentar as horas, às vezes ele não, ele não lembra, ele tá, ele tá netorgado, ele faz três horas por dia, igual a mãe faz, que sai de Campo Largo, quatro da manhã, pra vir trabalhar. Então ele passa o caminhozinho dele ali, mas ele não viu que ali não tem, guia rebaixada pra cadeirante, eu tenho as fotos, Alexandre, pra levar pra você, não é só falar, tem que provar, cadeirante que caiu, pra trás, foi consultar, quase teve tematiz crâniano, não tem aquelas guias rebaixadas. Horas, bolas, mil consultas diárias, Alexandre, ali a rua, não tem culpa nem a entidade, o seu Chiquinho, eu falei pelo povo, eu falei pelo povo, ali não tem guia rebaixada, não tem elevado pra, pra travesse de pedestre, senhoras, condador, cadeirante, sérias dificuldades ali, seu Chiquinho não vê, aquilo ali, acho que era mais interessante, do que aumentar as horas de trabalho, pra quem vai sair do seu trabalho, 20 horas, 21, 22 horas, ir pra casa, pegar a criancinha na creche, de que jeito? Eu sei. Vai ir pra casa, ele tá sabendo, vai ser saltado no caminho? Ele sabe quem espera lá, porque hoje em dia, Alexandre, o pai de família, ele beija o rosto do filho, quando sai de casa, 7 horas da manhã, e talvez à noite, o filho beija, o rosto dele lá no NML. É verdade. A justiça tá desse jeito, desculpe o desabafo, mas a justiça é desse jeito, o pai beija o rostinho do filho, filho, o pai vai trabalhar, de repente, o filho vai beijar o rosto do pai lá no NML. É verdade, é desse jeito. É o que nós temos a lei brasileira. E olha, gente, tem uma mudança só, o nosso título. Vamos mudar. Chega, chega da covardia. É o que eu sempre digo. É uma muito grande covardia, Alexandre. O pobre não tem mais vez, não tem mais nada. As coisas são absurdas, tudo aumentaram, não tem mais controle pra nada. Aumenta a gasolina, tão tudo dando risada, tão faturando, e o pobre que tá pagando tudo isso. Tudo isso. É verdade. Tá certo então, Pedrinho, eu agradeço a sua ligação, muito obrigado pelo carinho, viu? Alexandre, o meu telefone, até se tiver a pegar fora do ar, e precisar de mais coisa, aprovar. Anota pra mim aí, o Marcelo, o telefone do nosso amigo Pedrinho, por favor. Aprovar aí o que eu falei, não tô falando da vida pessoal dele, falando do trabalho do senhor Chiquinho. O senhor Chiquinho, nosso amigo, eleito pelo povo, o senhor Chiquinho do Beirava ali, que ele faz aquele caminho ali, ele que passe lá, me liga pra mim, passe lá, que eu mostro pra ele a hora, que os cadeirantes caíram, o que tem que fazer lá. Não, eu tô entendendo, a sua reclamação é válida, o seu ponto de vista é válido, eu tô entendendo, porque veja bem, é aquilo que eu falei ontem, o Pedrinho, o vereador, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude que ele venha tomar, na Câmara Municipal, o vereador, ele tem que ver, o que é que realmente vai mexer, com a vida do cidadão, o que é que realmente vai, sabe, trazer benefícios pro cidadão. Pombas, nós temos a saúde pública municipal, nós temos uma saúde pública municipal, mal falida, nós temos uma saúde pública municipal, jogadas as traças, infelizmente, rapaz, essa é a verdade, é um lixo, um verdadeiro lixo, a saúde municipal, em Curitiba. eu acho que você falou, uma palavra bem pesada, lixo não, não tem palavra pra isso, o ser humano tá jogado, eles fizeram, Alexandre, da doença da pessoa, um comércio, isso que fizeram, um comércio, faz um exame hoje, daí, dali seis meses, marcado a cirurgia, volta lá, até os exame, vou defasado, tem que pedir, e se eu assisto, todos os dias, todos os dias, tô cansado de ver isso aí. Tá certo então, Pedrinho, eu agradeço a tua ligação, viu irmão? Mas eu que te agradeço a tua atenção, e se precisar de mim, vou deixar meu telefone aí agora. Beleza então, Pedrinho, fica com Deus, tchau tchau. Agora são dezoito com trinta e quatro, dezoito horas com trinta e quatro minutos. Não tem outra coisa pra falar, filho, isso quer que eu falo o que, ô Zioto? O que você quer que eu falo? Que a saúde pública municipal é maravilhosa, é bela, é um lixo. É um lixo, cara. Me perdoe. O cidadão vai numa unidade de pronto atendimento, pode ir agora à noite. Pode ir agora à noite, se você tiver coragem de ir comigo, eu levo você pra ver. Essa foi a proposta que eu fiz, inclusive, pro prefeito Gustavo Fruitt. Eu fui até a assessoria de imprensa do prefeito Gustavo Fruitt, do Máscara, porque o senhor é o Máscara, que Deus o livre, hein, ô prefeito. O senhor é o Máscara. O senhor só faltava pintar de verde, porque o senhor é o Máscara. O senhor é mascarado pra caramba. Eu fui na prefeitura de Curitiba, sentei com a assessoria de imprensa do prefeito Gustavo Fruitt, e falei, ó, gente, pode marcar o dia, a hora, do jeito que vocês quiserem. Só tem uma coisa. Eu não vou avisar onde é que nós vamos. Vai entrar dentro do meu carro, eu vou levar o prefeito Gustavo Fruitt, se ele não quiser ir no meu carro, porque é carro de pobre, ele pode pegar o carro que ele quiser, aí eu dirijo pra ele o carro, não tem problema nenhum. pago a gasolina, se for o caso, mas eu faço um desafio com o prefeito Gustavo Fruitt de Curitiba. eu tô falando isso há um ano e pouco aqui no rádio. Eu faço um desafio com o senhor prefeito. A hora que o senhor quiser, do jeito que o senhor quiser. mas aonde eu quiser. O senhor não vai avisar antes, não. O senhor não vai ter tempo de pegar o telefone e avisar, ó, arruma tudo aí que nós estamos indo na unidade de pronto atendimento do Pinheirinho. Tá bom? Ó, arruma tudo aí, deixa tudo bonitinho. Pro Ricardo Alexandre, o Jabuticaba cair do cavalo. Não, o senhor não vai ter tempo pra isso, não. Nós vamos onde eu quiser. Na unidade de saúde que eu escolher. E eu vou provar pro senhor que a saúde pública municipal em Curitiba, infelizmente, é um lixo. São pessoas jogadas. Jogadas, prefeito. Eu entrei outro dia na unidade de pronto atendimento no sítio cercado. Pelo amor de Deus, aquilo ali não existe, gente. Aquilo ali não existe. Pessoas jogadas no corredor, crianças chorando, velhinhos passando mal, mãe desmaiando, filho gemendo, pai morrendo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E o vereador Chico Duberaba, com todo o respeito que eu tenho à vossa excelência, vereador Chico Duberaba, ele propôs aumentar em três horas a jornada de trabalho do trabalhador que trabalha no comércio. Vê se pode, um troço desse, velho. Ah não, mas isso aí vai gerar mais emprego. Porque daí os proprietários do comércio vão ter que contratar mais gente pra fazer turno de trabalho. Ah, vereador Chico Duberaba, pelo amor de Deus, o senhor seja sensato. coloque-se no seu lugar, vereador. O senhor haja como vereador, o senhor crie projetos que venham de encontro com a necessidade e atenda os anseios da população, vereador. Ai, cuidar da saúde, ai, cuidar de Curitiba que tá fedendo. Curitiba fede. O senhor anda no centro da cidade, tem algumas ruas que o senhor tem que colocar a mão no nariz porque o senhor não aguenta tá fedentina. Pelo amor de Deus, eu sou curitibano, eu nasci no bairro do Vila Auer, eu carrego o sangue curitibano dentro de mim. Fico triste de ter que dizer isso no ar, fico triste de ter que falar isso no rádio. Pelo amor de Deus, gente, cês tão de brincadeira, cês brincam com coisa séria. Mas é aquilo que eu disse, presta atenção, gente. Eleição, eu vou dar mais uma vez a dica pra vocês. Eleição é o seguinte, Zezinho da Porteira. Quantos anos fazem que o Zezinho da Porteira tá lá? Ah, o Zezinho da Porteira tá lá há doze anos. Então ele tem três mandatos. Cada mandato é quatro anos. Ah, o Zezinho da Porteira. O que o Zezinho da Porteira fez até agora? Não fez nada. Só entregou títulos de cidadão honorário, só entregou a chave da cidade, só criou lei que é absurda, idiota, pra trocar nome de rua. Então, ó, Zezinho da Porteira, ó, tchau pra você, filho. Já era pra você. Zezinho da Porteira. Zezinho do Martelo. E aí, Zezinho do Martelo. Quantos anos você tá aí? Oito anos. O que o Zezinho do Martelo fez? O Zezinho do Martelo só entregou a chave da cidade, mudou o nome de rua, criou carreira onde não existia, é, é, onde tem mato, só fez coisa que não presta. Zezinho do Martelo, ó, tchau pra você. Mariazinha da Sinuca. Alô, Mariazinha da Sinuca, tudo bom? Quantos anos faz você tá aí? Quatro anos. O que que você fez da vida nesses quatro anos, filho? Ah, eu bati bastante aí na tal da, do Uber e tal, chamei os taxistas ali, filha da mãe, e tal e coisa, entreguei uma chave da cidade ali, um título aqui e tal, ó, pra você. Tchau pra você, Mariazinha da Sinuca, ó. Vamos pro próximo. Marcelo Rodrigues, quanto tempo faz que você tá aí? Ah, fazem quatro anos. E nesses quatro anos, o que que você fez? Nesses quatro anos, eu pedi mais médicos, mais ambulâncias, mais remédio, mais enfermeiros pras unidades de saúde, pra que o povo não morra lá dentro. Nesses quatro anos, eu pedi mais atenção no saneamento básico da nossa cidade, pra que o povo não precise tapar o nariz quando passar do lado de um bueiro. Nesses quatro anos, eu pedi mais cancha de futebol, mais cancha de vôlei, mais cancha de basquete, mais centros educacionais esportivos, pra que as nossas crianças não fiquem jogadas no meio da rua. Então, vamos reeleger o Marcelo Rodrigues, porque ele merece, ele trabalha pelo povo. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, aprendam a ver qual é o projeto que realmente veio de encontro com os anseios, com a necessidade. Votar por votar, não adianta. Acontece o que está acontecendo aí, ó. O vereador Chico do Uberaba querendo aumentar em três horas a jornada de trabalho do comércio. Fala pra mim, no que que isso atende a comunidade? No que que isso atende a sociedade? E vale a pena lembrar que o vereador Chico do Uberaba é o mesmo vereador que disse aquela vez que o que ele ganha não dá nem pra comer, que ele tá passando fome ganhando 15.167 reais por mês. Enquanto que você, trabalhador, tá ganhando 880 e tem que enfiar os cinco dedos naquele lugar e calar a tua boca, você não pode berrar. Isso é pra você refletir. dezoito com quarenta e dois e eu volto já. Blandão da Mais com Ricardo Alexandre. Havan, tudo num só lugar, informa, a hora certa. Opa, deixa eu ir até a Havan, loja de departamentos que mais vende barato em todo o Brasil e a Havan informa pra você. Dezoito com quarenta e dois. Preços baixos, produtos de qualidade e o parcelamento que cabe no seu bolso. É a semana de Eletro Havan. Semana do Eletro Havan. Aproveite. Brancha Aqua Plus Britânia de setenta e nove e noventa por quarenta e nove e noventa e nove. Parviador Filco somente dez vezes de nove e noventa e nove. E todo o setor de eletro em dez vezes sem entrada e sem juros. Não perca. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, é tudo de bom. Acompanhe todos os dias aqui na Rádio Mais a partir da uma da manhã. Onde você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes, reflete a palavra de Deus, tira dúvidas sobre assuntos da fé, além de pedir a música que mais gosta. No programa Igreja no Rádio ouvimos você, rezamos com você e por você. Programa A Igreja no Rádio A Igreja no Rádio O Evangelho em primeiro lugar Aqui na Rádio Mais Negócio bom é na Luzon Escute, aproveite e troque de carro. Compre um Volkswagen novinho na Luzon. Lá tem troco na troca no seu carro usado. Muito melhor do que pagar juros no cheque especial. É dinheiro no seu bolso. E você sai de Volkswagen zerinho, financiando tudo em até sessenta vezes. Você encontra toda a linha Volkswagen na Luzon da Vitor Ferreira do Amaral no Tarumã ou na Avenida das Torres ali, logo após o portal. Eu não falei? Negócio bom é na Luzon. Negócio bom é na Luzon. Use cinto de segurança. Com as novas regras da Previdência surgem muitas dúvidas. A principal, qual a melhor hora de se aposentar? Faça os cálculos da contagem do seu tempo na assessoria previdenciária. Ligue e agende um horário trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez. Anote trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez. Quem é bem informado e orientado sai na frente. Ligue trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez. Curta esse frio com pura energia. Nesta época do ano e de dias gelados, aproveite melhor a sua energia. só utilize o aquecedor ou ar-condicionado em locais fechados. Evite aquecer cômodos muito grandes e quando for sair, não esqueça de desligar os equipamentos. Assim você aquece esse friozinho sem esquentar a cabeça com a conta de luz. Copel Pura Energia Governo do Paraná Novaro Estofamentos Há vinte anos reformando estofados residenciais e comerciais. reforma também todo tipo de cabeceiras de cama e cadeiras estofadas. Novaro Estofamentos Atendemos Curitiba e região metropolitana. Novaro Estofamentos Rua Margarida de Araújo Franco mil duzentos e doze São José dos Pinhais Fone três dois oito três quinze vinte e um e nove dois quatro meia trinta e três sessenta e seis. Precisa de soluções em produtos gráficos de alta qualidade, a gráfica Imprime atua no mercado industrial e comercial desenvolvendo e produzindo etiquetas, rótulos, adesivos, painéis eletrônicos, impressos offset e outros produtos gráficos especiais. Ligue agora para três três zero dois três cinco três cinco e solicite um orçamento. Três três zero dois três cinco três cinco. Gráfica Imprime. Há mais de trinta anos a solução em materiais gráficos. Rádio mais, rádio mais, aqui é bom demais, rádio mais. Plantão da mais, plantão da mais com Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre. Olhação, dezoito com quarenta e seis agora em Curitiba, dezoito horas com quarenta e seis. Eu queria mandar um beijo, um abraço no coração do meu companheiro, do meu parceiro, Vinícius Quetz Lourenço. Aquele abraço. Ah, esse sim. Esse sim. É, escreve pra mim aí, eu quero saber se deu certo hoje o programa, se você conseguiu gravar o programa inteiro. E eu quero que você faça outra coisa pra mim. É, veja se consegue mandar esse programa pra mim pelo WhatsApp. Eu acho que não suporta, né Marcelo? Não. Não suporta pelo WhatsApp, né? Vê, ô Vinícius, vê se consegue mandar o programa pra mim, faz favor, tá bom? Manda ele, é, é, por e-mail ou dá um jeito de mandar esse programa pra mim, eu preciso do programa gravado, tá bom? Eu preciso do programa gravado, o programa de hoje. Escreve aí pra mim se deu certo, se não deu, tá bom? É, nosso Vinícius Quetz Lourenço Quetz Lourenço, lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria. Beijo e abraço no coração do nosso querido Vinícius. É, só pra avisar o técnico da rádio e o diretor que deu cap aqui no computador, não sei o que aconteceu, foi detectado um problema e o Idols foi desligado para evitar danos ao computador. Kernel Stack Impege Error. Se esta for a primeira vez que você vê esta tela de erro ser de parada, reinicie o computador. Se a tela for exibida novamente, siga estas etapas. certifique de que quando você for bababá, bababá e se não for, o teu computador queimou. Marcelo, faz um favor pra mim. Desliga o computador e liga de novo. Não, aí filho, lá na caixinha lá. Aperta lá reiniciar o computador, por gentileza. Isso, aperta aí. Aperta e tal. Perdoa? Não, então aperta o outro botão de cima que esse de baixo não deu certo. Aperta aí. Hum. Então desliga. Para nós ver. Eu ando numa maré de sorte e hoje o cara já bateu no meu carro, já arrancou o espelho, desligou. Já bateu no meu carro, arrancou o espelho fora. É, eu tô numa maré que tá uma coisa de louco. É, vira em cadeia o negócio de dizer. Só falta eu chegar em casa agora, Dona Estássia, dizer que tá me mandando embora também. Só o que falta. Falta mais nada também. Hã? Danuce. Que que é? Danuce. É, Danuce mesmo. Só o que falta, chegar em casa, Dona Estássia, olhar pra minha cara e falar assim, meu amor. Tchau. Vixe, Maria, mãe querida. A partir de agora não moras mais aqui. Aí, pronto. Eita, tudo feito. É... Vamos pro comercial, Marcelo. Pode rodar aqui, já tá na hora do comercial de volta. Roda aí. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Rádio Mais, aqui é bom demais. A Havan está vendendo talheres Tramontina por um preço inacreditável. Venha conferir, talheres Tramontina por apenas R$ 1,99 cada. É isso mesmo, só R$ 1,99 cada. E ainda, conjunto de frigideira com duas peças de R$ 49,99 por R$ 29,99 por R$ 29,99. Você não pode perder. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. A Havan, é tudo de bom. Você conhece a Frog? Ela é a maior e a mais famosa loja de confecções de São José dos Pinhais. A marca Frog oferece uma série de diferenciais como corte e modelagem especiais, tecidos únicos, aviamento de primeira linha e um apurado nível de detalhes. Venha conhecer a loja, na rua Bisconde do Rio Branco, mil seiscentos e um. Fone trinta e três oitenta e quatro, quarenta e quatro trinta. Frog, a verdadeira marca do sapinho. Todo dia tem ofertas no Compre Forte Supermercados. Fique ligado! Valorize seu dinheiro. Compre no Maluceli. Realize seu sonho da casa própria. Compre sua casa em até sessenta vezes pela Caixa Econômica Federal. Casas de madeira e alvenaria. Aceitamos também cartão ConstruCard, Móveis Card e BNDES. Maluceli, Rua Barão do Serro Azul, mil cento e setenta e oito. Centro de São José dos Pinhais. Estacionamento grátis. Fone, três três oito dois, vinte e dois quarenta e quatro. Loja também em Paranaguá. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais. Ricardo Alessane. Olha a hora certinha pra você, agora dezoito com cinquenta e um na capital do estado. Dezoito horas com cinquenta e um minutinho. Não sei não, se não deu cap aqui, hein, bicho? Sei não, e não fui eu. Eu nem mexendo no computador, eu não tava. Eu tava só olhando pro computador, é diferente. Tava lendo aqui as coisas, tá ali coisa, e o computador parou de funcionar. Não quer funcionar de jeito nenhum, né? Ficou tudo azul, escrito um monte de coisa lá, dali que eu não entendi. Aí mandou desligar, eu desliguei e agora não quer funcionar. Tá, tá aqui, ó. É Microsoft. Marca registrada Windows. Marca registrada XP. É o que tá escrito aqui. E tem uma bolinha correndo pra cima, pra baixo. É, é o que tá acontecendo com o computador. Olha a mensagem, hein. Você quer que eu fale o quê? Eu não entendo o computador, ué? Se eu entendesse o computador, eu tava trabalhando em alguma... Tava trabalhando lá com o cara dos computadores lá. Como é que é o nome dele? Bill Gates. Tava trabalhando com o Bill Gates. Se eu entendesse o computador, eu não entendo o computador, ué? Você quer que eu fale o quê? Ah. E tem mais uma coisa, ô nojento. O programa é meu, eu faço o que eu quero aqui. Ah, você não fala não. Tá bom? Se fosse o programa fosse seu, eu não tava me metendo. É, 18 com 53 agora em Curitiba. Tem mensagem aí, Marcelo? Tem sim, Ricardo. A Judite do Pai de Gode Souza tá dando muita risada aqui, confirmando audiência. Ô Senhor do céu, funciona, Jesus. É, quem mais aqui também? Confirmando audiência. A Celinha, ela que é do Marais, tá nos ouvindo lá na Espanha, Ricardo. Pertinho. Valeu, Celinha. Obrigado aí. Ela, sua filha Denise e o seu neto João estão confirmando audiência. O Tino Marcos, o Recanto dos Papagaios, também está confirmando audiência. Está mandando um abraço pra você, pra mim, pra todos que estão ouvindo a Rádio Mais e gostam muito do seu programa, Ricardo. É mesmo. Ô Tino Marcos, obrigado, querido. Obrigado, um abraço. O Peterson Caminhoneiro também está confirmando audiência. Ele tá voltando, ele disse que estava em São Paulo, tá voltando, passando por Curitiba e ouvindo você, Ricardo. É um ouvinte de toda a programação da Rádio Mais, sempre tá ligadinho com a gente. E também a Joana Dark está nos ouvindo lá no Uberaba, confirmando audiência. Valeu, Joana. Beijo e abraço no coração. Obrigado pelo carinho, viu? Ô Marcelo, desliga o negocinho de volta aí. Desliga aí o botão. Aperta. Agora aperta de baixo pra reiniciar. Isso aí. Deu. Desligou. Vamos ver agora se funciona. Tá feia a coisa aqui, irmão. Computador. Eu acho engraçado. É o dia inteiro funcionando bem. Quando chega no meu horário, dá a boné, né? Não é que pode um troço desse, né? Eu acho que ele fica pensando assim, esse mardito precisa das notícias que estão aqui na tela. Eu vou dar crepe só pra ver o pau-tourado. É brincadeira o negócio desse. Paz do céu, como é que pode? Senhor Jesus, ó. Ó lá. Iniciar normalmente. Ó lá. Ó lá. Nem do jeito, nem do outro, Marcelo. Ah, meu Deus do céu, hein? Será que eu vou ter que pagar um computador novo pra rádio? É só que tá faltando. Reinicia de novo, Marcelo. Pediu pra apertar o botão de novo. Aperta lá. Ai, senhor. Isso. Aí, peraí. Vamos deixar aqui. Bom, são dezoito com cinquenta e cinco agora em Curitiba. Dezoito horas com cinquenta e cinco minutinhos. A polícia civil fez uma operação, gente. Uma operação sensacional que resultou na prisão de algumas pessoas. Entre elas, um policial civil. E resultou também na apreensão de carros. Olha só. Resultou na apreensão de carros, caminhões e até um helicóptero. A polícia conseguiu aprender um Lamborghini avaliado em um milhão de reais. Conseguiu aprender uma Audi avaliada em duzentos e quarenta mil reais. Conseguiu aprender uma Land Rover Evoque avaliada em cento e oitenta mil reais. Entre outros carros de luxo. Além dos veículos, um helicóptero da marca Robson 44 também foi apreendido pela polícia. Caminhões, ouro e muito dinheiro. A quadrilha era composta também por um policial civil. Cujo nome não foi divulgado para a imprensa. A informação da polícia é de que esta quadrilha estaria comandando o roubo de cargas. No Paraná, Santa Catarina, no estado de São Paulo e também na fronteira com o Paraguai. De acordo com a polícia, a quadrilha é especializada em roubo de cargas. São vários os crimes imputados a esta quadrilha. Inclusive, participação em roubo de caixas eletrônicos. Toda a investigação se deu a partir de algumas informações que o setor de inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública Paranaense já tinha em mãos. Essas informações foram cruzadas com novas informações através da investigação. E aí, então, foi possível a prisão desta quadrilha e a apreensão desses veículos, de todos esses pertences. Agora, o que mais chama a atenção, gente, não é a riqueza da quadrilha, mas o policial que está ganhando com o dinheiro do povo. O povo está pagando para o cara, gente. Para ele prender os bandidos. E, no entanto, o cara está lá dando cobertura para os bandidos. É lamentável uma coisa dessa, viu? São dezoito com cinquenta e oito agora em Curitiba? Dezoito com cinquenta e oito na capital do estado do Paraná? Eu daqui a pouquinho estou indo. Daqui a pouquinho não, estou indo já. Estou encerrando o programa. Mas eu quero lembrar para você que amanhã, às oito horas da manhã em ponto, oito horas da manhã em ponto, eu estou aqui apresentando o Você na Mais edição especial de sábado. Tem muita informação, tem muita notícia e, é claro, eu conto com a sua audiência. Ricardo Alexandre Jabuticaba, Marcelo Rodrigues, uns e outros, Vinícius Kets Lorenz, Wellington Klimak, os meninos da internet que cuidam do Ricardo Alexandre Jabuticaba também na internet. Muito obrigado a toda a nossa equipe de trabalho. Eu volto amanhã, às oito horas da manhã em ponto. Programa Você na Mais, especial de sábado. Para você que estava nos acompanhando, obrigado pelo carinho. Eu conto sempre com a sua audiência, lembrando sempre que o Plantão da Mais é o primeiro lugar em audiência todas as tardes no rádio paranaense. Graças a você que está do outro lado do rádio. Primeiro lugar no Ibope, primeiro lugar em audiência. Eu gosto de dizer sempre, primeiro lugar em audiência. Nunca primeiro lugar no Ibope. Esse negócio de primeiro lugar no Ibope, eu vou te contar. Esse Ibope trocado por nada, ainda acaba saindo caro. Dezoito com cinquenta e nove. Beijo e abraço. Tchau, tchau. Até amanhã. Rádio Mais Rádio Mais